A genial bailarina e coreógrafa Martha Graham dizia que a dança é a linguagem escondida da alma. Sim, pra ela, a dança não é apenas a música e os movimentos, é a expressão da paixão que vai ao coração do bailarino. O nosso convidado de hoje é seguramente um apaixonado que dedicou toda a sua vida à dança. É com muita honra que recebemos Décio Otero. Décio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olha, eu acho que eu vou ser o bem-vindo mesmo porque eu fiquei até nervoso de ter sido convidado para um programa tão importante para a cultura desse país. Eu assisto, acho fantástico, vocês estão de parabéns e espero que eu esteja à altura do programa. Vou contar um pouquinho daquilo que aconteceu comigo. Estou nervoso também porque eu não sei como é fazer no Bento Realista. Mas quanto ao programa, fique calmo que é um bate-papo delicioso sobre o teu papel que é fundamental na cultura. Vamos começar então? Pode. Bom, você, a tua família era de Ubar, Minas Gerais, pai italiano, mãe espanhola e muitos irmãos. Então, para abrir esse programa, vamos contar um pouquinho sobre eles? Vim de uma família humilde, minha mãe teve 11 filhos, 8 homens e 3 mulheres. E outra curiosidade que praticamente o grande público não sabe, é que eu tive um irmão, já morreu, todos eles já morreram. Os meus irmãos, os meus pais morreram, o único que sobrou fui eu. Farinha, farinha forte. Mas esse meu irmão, ele foi o grande jogador de futebol de Minas Gerais, talvez o mais importante jogador de futebol de Minas Gerais, Guará, o prêmio de futebol mineiro, chama-se Guará. Foi esse meu irmão que me fez, e a família toda, eu tinha dois aninhos de mudar para Belo Horizonte, para ele seguir a carreira no Clube Atlético Mineiro. E aí foi um avalanche, né? Meu pai foi ser treinador de natação no Clube Atlético Mineiro, eu fui fazer competição, ganhava sempre, eu já tinha as pedras muito boas, né? Um avalanche com o pé virado, com o pé bem esticadinho, e eu ganhava muita medalha de ouro, então era tratada a pão de ló, os atletas que levavam a medalha de ouro para o clube, eram tratados com pão de ló. Eu trabalhei em várias coisas, meu pai não me deixava, não deixava nenhum dos filhos sem trabalhar e botar dinheiro em casa, claro. Então, eu, 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 ele fez uma banca de frutas para eu vender, na porta de um restaurante, trabalhei em casa de cortina, sei portanto fazer tapete, fazer sofá, antigamente fazia as molas com arame, rodando assim, aquela mola para o sofá. E eu fiz muita coisa. E seguiu por aí, tinha o irmão El, que era instrutor do basquete de um cinema de Belo Horizonte, cinema Paissandu, eu me lembro. E para mim foi uma maravilha, porque eu com 10 anos já frequentava filmes que seria impossível ver antes dos 18 anos. Eu conheci toda uma gama na época áurea do cinema de Hollywood. E eu conheci muita gente boa, me apaixonava pelas heroínas e atenção para o povo que gosta de dança. Opa! Eu já era bailarino sem saber, sabe por quê? Porque comecei a estudar segundo grau, né, ginásio, e eu voltava às vezes à escola e subia os morros que tem lá em Belo Horizonte e gostava de dançar, gostava de sentir o vento no meu corpo, gostava da chuva no meu corpo. E aí as pessoas que vinham, né, eu sou sozinha lá em cima do morro de Belo Horizonte, e as pessoas perguntavam, mas menina, onde é que você aprendeu isso? Eu falei assim, ah, eu aprendi no cinema. Ah, que legal. Eu aprendi no cinema. E era, ficava impressionado, como o bailarino, o Gene Kelly, a Ginger Rogers, toda aquela gama de gente, até chegar na cidade de Chalice. Eu ficava impressionado com uma, eles viravam a cabeça, né, viram a cabeça, viram a cabeça, viram a cabeça. Desce, agora falando em filmes, na adolescência você foi fazer um teste para um filme, e aí começa o teu envolvimento com o pessoal do Teatro Mineiro de Arte, e você ainda arranjou um emprego por lá, não foi? Foi, foi, um filme que se chama Calaça, era um, era não, é ainda, um convento de padres muito famoso em Belo Horizonte. E eles estavam abrindo o teste para os personagens do filme, né, eu nem me lembro, desculpe, se eu passei, eu não passei, eu sei que eu fiz o teste, né, depois, mais tarde, eu fiz com as mesmas pessoas o teste para o teatro. Aí eu lembro, eu passei, fiz peça, fiz peça, e um dia eu vi dois rapazes assim com uma calça preta, muito apertada, tudo apertado, decote. E eu, por que é que estão vestidos tão estranhamente? Foi o primeiro contato que eu tive com a dança. E esse é um dos rapazes, depois, mais tarde eu fiquei sabendo, é o Klaus Wiener. E aquilo me seduziu à primeira vista, primeira vista. Mas, antes de você entrar na dança, você fez vários trabalhos como ator, né? Sim, eu fiz, eu fiz no cinema, fiz em teatro, Oscar Wilde, eu fiz, fiz peças infantis. Lá em Belo Horizonte, tinha um teatro, Teatro Mineiro de Arte, eu participava. E foi no próprio teatro que eu conheci esses dois personagens que me chamou a atenção. E, ao mesmo tempo, você trabalhava como office boy? Como é que era? Trabalhava como office boy, trabalhava em casa de cortina. É verdade que você foi parar na dança por causa de um problema de coluna de um amigo seu? Um amigo meu, que estava no ginásio, eu acho que a gente estava no sétimo ano, por aí. Ele pegou uma lorra da alzinha, coluna. Então, estava bem arqueada, a coluna dele. Ele era muito vaidoso, um rapazinho, 16, 17 anos. Aí, ele falou assim, Dessa, eu preciso fazer exercício. Aqui em Belo Horizonte, só tem uma pessoa que dá exercício, que serviria para essa minha coluna, que é o professor Carlos Leite, que era famoso lá em Belo Horizonte. Mas eu não vou sozinho, não. Você, por favor, você me acompanha, porque é um morco de vergonha, um morco de sem-gracês. Aí eu falei assim, pô, tá bom, vamos lá. E subimos, era no edifício ali na Avenida da Amazônia, no centro da cidade. Subimos, o décimo primeiro andar, tinha o estúdio do Carlos Leite. Entramos no camarim, trocamos de roupa e ele foi para uma mesa, uma coisa assim, na época. Eu me lembro, ele deitou na mesa e o Carlos Leite falou, espera um pouquinho. Ele disse para mim assim, ô meu filho, vem aqui, pega aqui nessa coisa, é assim. É uma barra que tem na sala, né? Em todo mundo tem essa famosa barra. Pega aqui. Eu peguei, tudo bem. Aí faz assim com a perna, para fora, para fora. Então, flexiona a perna, não sei o quê. E ele ia falando e eu ia fazendo. Aí quando terminou a prova, a audição, ele disse assim, sabe de uma coisa? Você devia fazer dança, você é muito talentoso. Eu falei assim, é? Eu vou pensar, vou pensar. Agora, outra coisa que me chamou muito a atenção, até hoje eu me lembro, é que não foi surpresa para mim, surpresa corpórea. Você já tinha aquilo nato? A dança já estava calcada no meu físico. Eu senti prazer, eu não conhecia movimento de dança, mas eu senti um prazer muito grande. E foi aí que eu me apaixonei pela dança, me apaixonei de fato e fiz, né, de coisas. Mas foi por aí. E eu ia contar o seguinte, que seis meses depois, o menino saiu, né, fez os exercícios, aprendeu a fazer exercícios, e quem ficou na dança foi eu. E aquilo me fascinou, e eu entrei para a dança. Comecei a fazer a aula de dança à noite, porque eu trabalhava de dia. Quando meu pai descobriu isso, pobre de mim, me proibiu de tudo, me prendeu. Isso não é profissão de homem, você vai estudar, vai trabalhar, e me prendeu, não me deixava sair. E os meus irmãos diziam, pai, não faça isso com o menino, ele gosta. Deixa ele fazer dança, deixa ele fazer dança. E esse foi um drama que foi se desenrolando, mas chegou ao ponto do meu pai ter orgulho desse filho dele. Ele era muito amigo do dono do Banco Nacional, em Minas Gerais, e ele falava com o maior orgulho do filho dele, que foi para a Europa, que não sei o quê, que dançava, que fazia balé, que começou em Belo Horizonte, foi para o Rio, foi para o mundo. Antes da gente se aprofundar mais aí na tua vida como bailarino e coreógrafo, vamos dar uma olhada num quadro que a gente preparou sobre essa arte milenar? A dança, uma das mais antigas formas de expressão da humanidade, surgiu com os povos primitivos, nos rituais de celebração da colheita, da caça, do nascimento ou da morte. Mais tarde, em civilizações como a egípcia ou a romana, as coreografias eram ofertadas aos deuses, em cerimônias de casamento e festividades populares. Na Idade Média, apesar da forte repressão da Igreja Católica, a dança continuou sendo praticada nos palácios, onde surgiram as coreografias em pares ou grupos, como vemos nos filmes de época. Já no Renascimento, ela se sofisticou, ganhando status de arte. E o balé clássico ganhou projeção mundial. No século passado, a dança se popularizou nos salões de baile e nos palcos surgiria a dança moderna, que daria maior liberdade aos dançarinos, permitindo movimentos inspirados no cotidiano ou coreografias que expressassem preocupações sociais, por exemplo. Foi nesse contexto que o jovem Décio Otero foi capturado pela dança, essa maravilhosa manifestação artística a que ele continua se dedicando até hoje. Agora, Décio, voltando lá pra Belo Horizonte, você acabou entrando pro balé de Minas Gerais. Sim. E lá você se deu muito bem. Foi lá que você criou a sua primeira coreografia? Foi, olha, foi o seguinte, eu acho que no terceiro ano de estudo, eu era muito talentoso. Eu comecei a fazer aula, no primeiro ano de estudo, eu já fazia primeiros papéis. Um aprendizado muito feliz. O professor Carlos Leite era pequenininho, baixinho, com a técnica perfeita de dança clássica, acadêmica. E quando eu entrei pro balé de Minas Gerais, ele já era uma entidade formada, o balé de Minas Gerais, do Carlos Leite. E ele se apaixonou, entre aspas, por mim, porque eu era muito talentoso. Quando se descobre um menino talentoso, é uma festa. Todo mundo se apaixona, porque é uma coisa tão bonita. O Carlos Leite chegou no fim do ano, ele disse, olha, eu vou tirar a férias, estou muito cansado, e foi pra Europa. E nós ficamos no estúdio, o Klaus Viana, a Anjao Viana, eu e mais umas outras pessoas. Ele disse, vamos fazer um espetáculo surpresa pra ele? Vamos, vamos. Quer dizer, nunca tinha feito coreografia, mas vamos, vamos. E eu me apaixonei pela Tonato Loire de Beethoven. Me apaixonei. Há três movimentos. Andante, adagio, como era o balé, antigamente. Adagio, alegro, adagio, alegro. Aí, peguei essa música e fiz a história do louva-a-deus. Louva-a-deus, aquele inseto, né? Verde, que fica assim, sempre assim. Que depois que eles se amam, a fêmea e o macho, ela engole ele, ela mata ele. E esse era o tema do balé, né? Da Sonata Loire. Tinha as três. Eu fazia o louva-a-deus. Tinha uma menina muito talentosa. Depois foi para os Estados Unidos, o Sigrid Ervani, que fazia a louva-a-deus. E o Carlos Leite voltou. Aí nós falamos assim, professor, nós fizemos um programa de coreografias para surpreender o senhor. só venha assistir. Mais claro. E aí arranjamos o teatro, fizemos o espetáculo, aí ele chegou, ela terminou, ele chegou perto de mim e disse assim, menino, aonde você copiou essa coisa? Eu disse para o professor, eu não copiei, eu fiz, eu criei. Foi a minha primeira criação, né? Saiu da minha cabeça. Eu não olhei para alguma coisa e copiei. Foi uma criação, a primeira criação minha, depois veio outras, várias coisas ainda em Belo Horizonte, né? E depois foi seguindo a vida toda. Agora, Décio, o Carlos Leite, então, te leva para o Rio de Janeiro, lá para o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Você foi contratado e rapidamente se tornaria um solista da companhia. Mas nós temos um depoimento aqui sobre essa época para você. Ah, sim. Que bom. Oi, Décio. Que prazer eu tenho de podermos lembrar de você. Porque, apesar que a gente não se lembra há milhões de anos, milhões de mais, mas não é mais uns 40 anos, eu me lembro sempre que nós dançávamos juntos. E por sorte, eu tenho uma foto sua que eu guardei. Aliás, é a única foto de você. Porque nós dançávamos desse Pai dos Deux, não muito frequentemente. Era o Pai dos Deux, a coreografia era do Sérgio de Péu, sobre a música de Tchaikovsky, até Lamento, que você abandonou o clássico. Eu teria dançado com você mais. e você era meu lindo Romeu. E eu acredito, nessa época, eu era Sérgio Jorginho. E agora eu tenho que ser amado. Está bom? E eu não tenho uma gota de maquiagem no rosto. E eu não sabia que ia ser filmado. e acho que ia ter nem vergonha mais de mostrar minhas rugas. E eu espero que você esteja bem, que você esteja ainda fazendo coreografia. Muito obrigada, uma beijoca. tudo de bem, de bom para Marico e toda essa vasta família. Muita sorte. Saúde. Saúde mais importante. A Tatiana da Escova foi muito profeta, muito desculpa, gente. vocês me pegaram de surpresa. Ela foi muito importante para mim. Me tirou lá do meio do palco e eu era uma talentosa e já falei, né? E eu dancei muito com ela. É uma pessoa fantástica, renovou toda a dança brasileira, trabalhou várias vezes no Teatro Municipal do Rio de Janeiro como diretora, bailarina. e está aí até hoje. Passou dos 100 anos a mulher. Então, eu os respeito, desculpa. É muita emoção. A gente também está emocionado. Sua emoção também nos emociona. Vocês cortam depois. Não. Bom, qual era a pergunta? Vamos em frente. Vamos em frente. Você se consagrou não só no Brasil como no exterior também. e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco para a gente acalmar aqui um pouco a emoção. A gente volta já com Décio Otero. Estamos de volta para a nossa conversa com o bailarino e coreógrafo Décio Otero. Décio, a gente estava falando da Tatiana Lescova. Você se emocionou tanto e nós também. Agora, você fez outros trabalhos com a Tatiana, não é? Ah, sim. Fiz. Eu fiz o bailarino que foi muito importante por ter aberto trabalho durante caminhos novos para várias primeiras bailarinas do Rio de Janeiro. A Norte Esteves, a Ana Botafogo, lançou várias outras. O combate do coreógrafo americano William Dollar que montou para o New York City Ballet. E ela fez um combate que era era uma coisa muito bem bolada porque a metade do corpo do bailarino era um cavalo, eram cavaleiros. E a outra metade era a pessoa. E ela tinha uma força tão forte na perna, o movimento de cavalo que era uma coisa extraordinária. Tanto que ela dizia assim, segura, meu filho. Eu falei, não estou segurando. Não tem problema, não estou segurando. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Dançamos no Teatro Municipal. aí dançamos outra coreografia, além daquela que foi feita pelo Sérgio Lefarro, da Ópera de Paris. Dançamos outro Romeu Gil de Lieta, feito por uma outra coreógrafa polonesa, radicada no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, Marila Grembo, que abriu o primeiro concurso internacional de dança do Rio de Janeiro. Uma coisa importantíssima. E foi a Berta Rosa Nova e eu e da Samba. Agora, Décio, ainda lá no Rio de Janeiro, você se envolveu também com o cinema. Você fez muitos trabalhos dançando em filmes, não é? Não verdadeiramente filmes, mas a chanchada brasileira. Era um filme, não é? Claro, mas eram fragmentos, danças atrás do cantor, ou então sem o cantor. Tem uma que ficou muito famosa, que é a Maísa cantando Ô, Samba Pireira. E eu fazia o próprio coitado que estava apaixonado por ela. Fez questão de não dar, fez questão de negar. Eu fazia chanchada no cinema, fazia musical na Praça de Tiradentes, fazia tudo o que tinha no teatro, de movimento que a gente fazia. Tinha Walter Pinto, tinha o Carlos Machado, que gostava demais de mim. Então, foi assim, tinha a Norma Bang, foi uma época de ouro, não é? Foi. Hollywood teve a época de ouro com as atrizes e atores, no Rio de Janeiro também teve. Era o mercado do Brasil, era o Rio de Janeiro, na década de 40, 50, era o Rio de Janeiro. Feliz daquele que teve a oportunidade de presenciar e de viver dentro disso. E você fez uma grande turnê por todo o Brasil com a bailarina inglesa Margot Fontaine, que é considerada uma das maiores bailarinas da história da dança mundial. Como é que foi esse encontro e como é que foi dançar com ela? Margot Fontaine é outro capítulo à parte. Primeiro, eu quero dizer que ela era uma deusa da dança, respeitada no mundo inteiro. Fez a vida toda, a carreira dela, uma dança clássica. Segundo lugar, eu quero dizer que uma coisa que aconteceu com ela, que vai acontecer com ela na estágia, é que ela desmistificava o clássico. Ela ficava rígida. Dançávamos pelo Brasil, Recife, não sei o quê, acabávamos assim. Ah, vamos olhar os pés na praia, vamos comer isso. Ela bem brasileira. Ela é brasileira. Eu tenho parentesco brasileiro. Fontes, né? Fontaine, ela vem da família Fontes, muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. E a gente dançou junto o Gisele, só que eu fazia o segundo papel, não fazia o primeiro papel, porque eu fazia o primeiro papel, o bailarino inglês, Michael Holmes. Mas eu fazia o segundo papel e eu amava fazer aquilo, né? Abaçava, beijava. Gostava muito de fazer. No Rio de Janeiro, eu fui para a Europa com a palestra da Lagosca, e ficamos lá quase cinco meses. a custa da Marroa Fontaine, que pagava a estadia de uma companhia de vinte pessoas, e vivendo na Casa do Brasil, esperando que o contrato fosse começar daqui a dois a três meses. Décio, você, um ano depois disso tudo, você ganhou o prêmio de melhor bailarino do país. Mas, apesar disso, você resolveu abandonar o Brasil e ir para a Europa. Por quê? A contato é o seguinte, como eu contei antes, eu era um bailarino muito talentoso, e com o passar do tempo, eu fui notando que a minha técnica foi regredindo. Eu falei, mas que coisa estranha, né? Uma pessoa que tem técnica e trabalha em cima, ele vai explodir de bom. E me senti muito abandonado, muito abandonado. As aulas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro eram muito poucas, mas eram pessoais, tanto faz, era uma coisa distanciada. Eu falei, não, eu vou deixar, vou deixar o Teatro Municipal um pouco, vou tirar umas férias e vou para a Europa ver o que acontece comigo. E fui. E fui convidado para ir para Geneve, na Suíça, onde dançava uma outra grande bailarina que já faleceu, infelizmente, a Beatriz Consuelo, muito amiga, muito simples, muito boa pessoa. Então, eu gostava muito de conversar e ser amigo das pessoas com as quais eu poderia olhar nos olhos. E quando você foi para o balé do Grande Teatro de Genebra, na Suíça, aí você teve que recomeçar dançando na última fila, como vocês dizem. Então, a minha técnica estava defasada, foi ficando ruim, digamos ruim, e eu, muito vivo, percebi que realmente eu tinha de trabalhar o triplo do que eu precisaria. E eu fiz isso. eu fui de Tatiana Escova e não sei quem, Romeu Judita, lá no Rio de Janeiro, eu fui para o último lugar da fila de Guadra e com o mesmo prazer, a mesma ganância, eu fazia tudo, tudo. Fiz muita aula, muita aula e consegui subir de nível e já comecei a ser primeiro solista lá em Genebra. O Sérgio Golorini, que foi um grande bailarino do Marquês de Cuevas, ele dizia, desce, você tem uma coisa muito especial no palco, eu vou te ajudar. Eu falei, tá bom, vamos lá. E ele me ajudou muito, me ajudou, não só com a técnica do balé, mas de comportamento, de vida, de tudo. Ele e a mulher dele era casada com a Condensa e ela que financiava a vida dele, né? Aí você sai da Suíça e vai se tornar primeiro bailarino da ópera de Frankfurt. Agora, me diga uma coisa, quais eram os repertórios dessas companhias europeias nessa época? O que elas dançavam? Dançavam? Por favor, por exemplo, quando eu estava em Geneve, a gente fazia muito ópera, ópera falso, de Gonul, Traviata, e fazia muito isso. Fazia muito balé clássico, clássico, digamos, contemporâneo, não era um clássico ortodoxo. E balés narrativos, a somnambula de Balanchine e várias outras coisas. E na Alemanha, já era um pouco mais contemporâneo, mais puxando para o moderno. Não era tão clássico, rígido. E eu fui, então, da Suíça, eu fui convidado para fazer um filme na Dinamarca. Então, falei com o diretor, o Lovini, ele disse, não, você pode ir, não sei o quê, passou-se o tempo, eu falei, olha, está na hora, olha, semana que vem eu tenho de embarcar para a Copenhague, na Dinamarca. Ele disse, ah, não pode ir. Eu disse, mas como, o maestro? Como, o senhor falou, podia ir, não vai, não vai, não vai. Então, eu decidi, aí, eu falei, eu vou perder o emprego, mas eu vou. E fui para a Copenhague, fiz o filme, passou em Eurovisão, foi um sucesso danado e voltei para Geneve, onde eu tinha já os amigos que me acolheram, porque eu perdi o emprego. Nesse meio tempo, eu encontrei uma brasileira em Colônia, uma cantora lírica, Maura Moreira, maravilhosa. E nos tornamos muito amigas, ela disse, vem para a ópera de Colônia, vem para cá, vem para cá. E eu fui, entrei, era um americano que estava dirigindo, fazendo coreografia, entrei na ópera de Colônia, dancei primeiro os papéis, já de cara, mas aí o coreógrafo disse, olha, eu vou ter de mudar para Frankfurt, uma outra cidade bonita, importante da Alemanha, e eu quero levar você. Eu falei, vamos embora, vamos embora. aí eu fui com ele, fui para Frankfurt, em Frankfurt, sim, aí eu tinha contrato de primeiro bailarino. Era uma coisa muito especial, porque lá, bailarino, artista, ator, cantor, era muito respeitado, muito respeitado. Odesso, a verdade é que você construiu uma carreira invejável na Europa, mas depois você resolve voltar para o Brasil de novo. por quê? Foi o seguinte, eu fiz várias, várias coisas importantes, e chegou um dia que bateu, aquela coisa, ou eu volto agora, já tinha uma certa idade, 30 e poucos anos, ou eu volto agora, ou eu vou ficar aqui para sempre. E o que eu fui fazer na Europa, quando eu deixei o Térgio Municipal do Rio, não foi fazer carreira de primeira bailarina, não, de bailarina. eu fui querer ver onde que estava o defeito que aconteceu comigo. Chegou um certo momento que eu disse, ou eu volto para o Brasil agora, que ainda tem tempo de fazer alguma coisa, ou então vou ficar aqui para sempre. Bom, aí você volta para o Brasil e reencontra com a Mária Cagidale, que você já tinha conhecido lá no Rio de Janeiro, e aí vocês fundam o Balé Estágio. Eu conheci a Mária em 1956, que eu saí de Belo Horizonte em 1956, e ela já estava lá, porque o balé do quarto centenário tinha acabado. Mas o nosso primeiro contato não foi bom, não. Foi uma antipatia meia mútua. Eu não gostei dela muito, porque ela sempre fazia aula com as roupas rasgadas, meia despenteadas, e eu gostava da bailarina. Ponto alto. E ela, assim, a gente tinha dois períodos, período da manhã, que eu ensaiava, fazia aula, eu ia para Copacabana, para o meu apartamento, ronçava, descansava um pouquinho, voltava, tinha um período de ontem. Então, eu ensaiava, quando eu passava na ponte, lá em cima do palco, do Teatro Municipal do Rio, eu olhava lá para baixo, quem é que estava lá fazendo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A Marika, a Yara von Lillernal, a Neide Rossi, era uma turma de aficionados, assim, aí eu passava, dizia, que diabos, se a mulher só sabe fazer plié, não sabe fazer plié, piruete, rodada, vamos passear um pouquinho. E, passou-se o tempo, fomos convidados, eu, do Rio de Janeiro, e ela estava em São Paulo. Ela foi, e aí, bom, aí eu vinha desse lado, em Curitiba, isso, desse lado do passeio, aqui é a obra de Paris, a Marika vinha de lá, aí eu disse, Marika, e foi igual desenho animado, fiz, pum, bateu aí, foi, foi fatal, fatal, porque, tinha 40, bailarinos, que eu tinha de dar aula, eu só dava aula para ela, indiretamente, ela calava. Mas, infelizmente, nessa época, eu não tinha acabado de dar o curso ainda, meu pai foi atropelado e morreu. Aí eu falei assim, eu vou ter de hoje para Belo Horizonte. Ela disse, não, vai, vai, eu dou as suas aulas, vai, tranquilo, não sei o quê. E, foi o que aconteceu, eu voltei para Belo Horizonte, ela voltou, ela ficou em Curitiba, depois voltou para São Paulo, e sempre me telefonando, olha, você prometeu que ia fazer o grupo comigo, que ia dançar comigo, eu prometi. Então, vem para São Paulo, estou esperando, eu arranjei um contrato na TV Cultura, para montar de 16 balés didáticos, todo explicado, o que é o moderno, o que é o clássico, o que é o clássico, tudo isso direitinho, e depois de tudo explicado e mostrado, no copo dos bailarinos, tem um balé montado artisticamente. Aí, eu pensei um pouquinho, um pouco menino, eu tenho que pensar, pensei um pouquinho, pensei, não, vou para São Paulo. E ficamos juntos, começamos a viver juntos, a estar juntos, a fazer tudo juntos, tanto que a crítica especializada, e os amigos diziam assim, é o padrê perfeito na vida, e no palco, e era verdade. Aí surge o balé estágio. Sim. E a gente fez um quadro sobre o balé estágio, queria que servisse. Sim. O balé estágio, uma das mais importantes e renomadas companhias de dança do Brasil, foi fundado na cidade de São Paulo em 1971, e nesses mais de 50 anos de existência, construiu uma trajetória de sucesso. marcada pelo engajamento político, social e cultural, inovação artística, e democratização do acesso à dança. Seus trabalhos abordaram temas como o racismo, a violência, a ditadura militar, a questão indígena, e a música popular brasileira, em seus mais de 80 espetáculos. Com suas obras, o estágio realizou turmês por todo o Brasil, e também pelo exterior, levando nossa dança para inúmeros países. Além disso, a companhia sempre se preocupou com suas funções sociais, levando apresentações, e oferecendo aulas em escolas, favelas, hospitais, presídios, e até em barcos, dançando para comunidades ribeirinhas. Grandes aventuras, e grandes feitos de Décio Otero, Mário Cajidale, e seu corpo de bailarinos e técnicos, feitos que merecem nossos mais calorosos aplausos. E você falou do PADD perfeito, então é claro que não podia faltar o depoimento da sua companheira de dança e de vida. Oi, Décio. Companheiro, amigo, marido, sei lá mais do que tudo, a gente é uma coisa só. Que encontro fatal foi esse nosso, em 71? Caímos no Marapuca sem tamanho. Fundamos uma coisa chamada Balastar, e esse Balastar cada vez nos uniu mais, e mais e mais, cada vez estamos mais na luta, nós dois. Envelhecendo bonitinhamente, mas com muita categoria, muita categoria. Então, eu estou feliz de você estar aí, sendo homenageado, você merece, você é uma coisa muito especial nesse mundo da dança, e no mundo das pessoas. então te desejo, não preciso te desejar mais. Não preciso te desejar nada, porque você já está cansado de saber o que eu te desejo. Então, vamos continuar nessa luta, que vamos em frente, que está nos fazendo muito bem. Eu espero que você use e abuse esses momentos fantásticos. o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Décio, logo após a fundação, o estágio apresenta os seus primeiros trabalhos, o Desincronias e o Orfeu Eurídice. Na sequência, vem a sua coreografia de Adorim, baseada no livro do Guimarães Rosa. Pode-se dizer que aí começa verdadeiramente o seu mergulho nas temáticas brasileiras? Começa, começa. O livro do Guimarães Rosa, Perdão, Grande Cetão Beledas, caiu na minha mão quando eu dançava em branco. Eu li aquela coisa tão emocionada, a pessoa de cima vai virar dança, vai virar dança. E anotava, eu tenho um livro, no livro meu anotava o que eu queria fazer. A Márica, ela fazia o de Adorim, devia estar vestida de homem, de jagunço, mas não, ela era um pássaro. E com esse pássaro, ela, mas deu um banho na dança brasileira, que foi uma coisa terrível. Eu fazia o Reubaldo e a gente contava a essência do Guimarães Rosa. E foi o de Adorim, ele foi o embrião estético de muitas futuras criações que eu fiz. E aí foi o de Adorim, que foi o marco na dança brasileira. E com isso vem inúmeras. Eu tenho uma, hoje em dia, tem mais do que você falou, tem muito mais de 100 balaveitos. E eu, talvez seja o coreógrafo, com essa idade, um dos poucos no mundo que continuam a trabalhar. Porque, em geral, o bailarino, quando ele chega a 70, 80, ele para. E agora, ainda sobre essa questão da popularização da dança, vocês chegaram a dançar numa barcaça no Rio São Francisco? Eu era muito amigo, quem me arranjou a passagem de ida para a Europa, quando eu era bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi o Pascoal Carlos Magno, um grande visionário do Teatro brasileiro. Ele era muito meu amigo, e ele imaginou, na cabeça dele, de visionário, era um cara que amava a arte, ele imaginou fazer uma barca que contivesse várias modalidades de arte, orquestra, teatro, poesia, tudo que você possa imaginar de arte, e dança, e dança quem fazia éramos nós. E a gente foi fazer, a Marica ficou muito amiga do Pascoal Carlos Magno, os dois andaram de mão dada, pela barca, a notícia da barca, hoje o espetáculo vai ser na Praça X, hoje o espetáculo vai ser na Praça X. Mas acontece que começou a dificultar muito, porque nós ficamos 15 dias fazendo isso. porque tinha lugares que não tinha eletricidade, então não dava para tocar a música. Então, a Marica diz assim, por que a gente não faz um tablado, um palco na proa da barca? E foi isso que a gente fez, fizemos um palco, e aí nós dançamos em todos os vilarejos, Chique, Chique, Morpará, eu já nem sei mais os nomes, de uma linha de pobreza, abaixo da pobreza, de pobreza, gente arrastando pelo chão, aleijado e tudo, e ficaram super maravilhados com tudo aquilo. Foi uma experiência que nos fez pensar em várias palavrinhas que até hoje a gente usa. O que fazer, para quem fazer e como fazer a dança. Maravilha. Décio, mais um depoimento para você, e agora é de uma pessoa que acompanha o trabalho do estágio desde sempre. Décio Otero, amigo querido, sempre que se falar de teatro, dança, dança, teatro, não se pode ignorar, no mundo inteiro, o seu trabalho, o seu trabalho realizado no estágio há mais de 50 anos, um trabalho que nos ensinou a dançar o Brasil. As suas coreografias, e você, bailarino, também, nos ensinou a dançar o Brasil. Eu gostaria que você falasse muito dessa integração teatro e dança, que sempre pautou a sua vida. E obrigado, obrigado por nos ensinar a conhecer um pouco mais o Brasil, pela dança, pela sua arte. Obrigado, Décio. O Oswaldo fala aí da teatralidade, das suas coreografias, e você já falou do Navalha na Carne, do Quarul. O YouTube, onde o teatro e a dança se fundem. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Bom, mais um pouco. A gente volta já com Décio Otero. Estamos de volta hoje, conversando com Décio Otero. Décio, para abrir esse bloco, a gente já tem um depoimento importante para você. Olha lá. Décio Otero representa a consubstanciação da dança no Brasil, no mundo inteiro, e muito especialmente em São Paulo. Décio Otero, que trazia para os seus movimentos na dança, uma elasticidade, uma elegância e uma verdade que ultrapassava os limites de desejos da própria dança para atingir para atingir para atingir para atingir para atingir para atingir os ensinamentos mais importantes do mundo em que vivíamos, da política que nos assodava. Décio Otero é o bailarino e aquele que coreografou a verdade através da dança. Eu fiz uma experiência, tive com ele uma experiência muito satisfatória, que me encheu de orgulho e de satisfação, quando juntos com o balé Stagion, Mário Cajidale, junto e também Adhemar Guerra, fazendo Navalha na Carne, de Plínio Marcos, que a gente, por razões da censura, chamou de Quebradas do Mundarel. E eu passei mais de mês junto deles no balé Stagion, tentando, coreografando, experimentando a música, num piano ali da sala, eu improvisava e fazia com que viesse uma atmosfera interessante para os desejos do coreógrafo e também das elucidações do Adhemar Guerra como homem de teatro e homem de grande poesia. Eu fico por aqui porque, senão, eu vou ter que também pensar em muito mais coisas para poder dizer tudo a propósito de Décio Otero na sua dança e na sua verdade. Obrigado. Eu assisti, né? Décio, você e a Marica levaram o estágio a se apresentar numa aldeia indígena. E dessa experiência nasceu um dos mais belos e consagrados espetáculos da dança brasileira, que é o Quarupi. Como é que se deu esse contato aí com as matas, esse choque de cultura tão belo? A gente embarcou para Brasília, aí tinha de avião quatro horas de teco-teco, lá para uma clareira no Alto Xingu, onde estaríamos esperando onze tribos para assistir e participar também a dança, a música que o Aguilar do Jesus Ponte fez, que é Conforme a Altura do Sol, Conforme a Altura da Lua. Aí chegamos. E aí os índios vieram e viram uma mãe loura. A gente pode chamar você de mãe, mãe, mãe. E assim, como é o nome mesmo, como se chama nome? Aí a Marica foi Marica, mãe Marica, mãe Marica, e assim, mãe Marica, o tempo inteiro, chama a nome de mãe Marica. E a gente, então fomos, foi uma experiência assim, indescutível. Falar com palavras é pouco. Vamos nos maquiar lá fora para eles verem, para eles verem como é que a gente se maquia, para aprender, todos orgulhosos, todos orgulhosos. E fomos, começamos a nos pintar, sentados no chão, não sei o que, e aí começam a chegar as tribos. Menino, deram-nos um banho de maquiagem, de colorido, de risco, de disciplina. Maravilhoso. Que mudou o nosso comportamento perante a arte da dança. Com certeza. A gente já não subia mais para o palco para se exibir. É muito perigoso a dança porque ela é muito narcisista. Então, vai se exibir. Não, não é isso. A gente tinha outras coisas para falar. E com essa coisa de ter aprendido ali na porta com os índios, que nos derrubou totalmente, a gente mudou. O estágio se transformou em outro grupo artístico. A gente queria mostrar para eles a nossa verdade. Vamos ver, então, agora o depoimento de alguém que acompanhou esse trabalho de vocês no estágio? Sobre o Décio Otero, o que falar? Ele é um dos mestres da coreografia brasileira, de uma trajetória longeva, profícua e fundamental para todos nós da dança, mas para toda uma arte e cultura do Brasil. Ele inovou, ele criou obras e coreografias de um frescor absoluto para a sua obra, sempre em compasso com uma realidade. Sempre trabalhando a questão da estética, da arte, da ética, desaguando nas políticas. Políticas no sentido íntimo de cada um de nós e políticas de uma maneira geral. E ele ainda segue em frente com esse trabalho. Muito vai ter que ser falado sobre o Décio nesse momento e no futuro, para a gente nos entender enquanto um país, um país que dança. Muito bem, Cássia. Grande amiga Cássia Alvas. Obrigado, Cássia. Décio, você recebeu vários prêmios, várias homenagens pela sua expressiva contribuição à cultura brasileira, à dança especialmente. Em algum momento, você ficou em dúvida sobre o caminho que você escolheu para trabalhar? Não, nunca. Eu sempre me voltei para seguir esse caminho. Não é fácil chegar assim, ah, fazer uma dança brasileira. Não é assim, não. Foram anos de pesquisa, anos de observação com a dança, para chegar, que o meu talento com a minha proposta, ela foi, no passado o tempo, ela foi delineando uma coisa diferente, uma coisa nossa. E isso me deu muita força, muita força. Décio, tem mais alguém que confirma que você trilhou o caminho certo. Olha só quem é. No Brasil, não há muito hábito de cultivar a memória de quem criou, quem fez as coisas, quem abriu o caminho, principalmente para a dança. No caso, Décio Otero é um pioneiro. Ele e Mário Candidale abriram e fundaram o Balestágio, que marcou uma época muito importante. Desbravaram o Brasil inteiro com sua companhia. Foram nas condições mais difíceis, abrindo caminhos para apresentar espetáculos para populações que jamais tinham visto dança nem balé teatralmente falando. Décio Otero merece uma homenagem, merece ser cultuado, porque é um pioneiro que ajudou muito a dança no Brasil. Ele e Mário Candidale e o Balestágio são um marco nacional que devem permanecer para sempre na história da dança do Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. É verdade, é verdade. A gente escreveu... Eu escrevi. Eu não sou escritor, não, mas eu escrevi dois livros. Escrevi A Vida da Márica, pela Senac, Márica Candidale, Singular e Plural. E escrevi um outro pela Ucitec, editora, que chama Estágio, As Paixões da Dança. Esse que eu conto, essas histórias que eu estou contando aqui, está nesse livro. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz, seja lá dança, teatro, música, pedreiro, caça, tudo isso, se você faz com paixão, se você faz com disciplina, se você faz gostando daquilo que você está fazendo, claro que você vai acertar. Então é isso, não tem mais nada para dizer. Décio, são mais de 75 anos de dança ininterruptos em seus quase 90 anos de vida. Deve ser um marco na história da dança. Agora, é impossível abranger toda a sua carreira, toda a sua trajetória num único programa. Só nos resta agradecer pela sua profunda dedicação e pelas belezas que você tem proporcionado a todas as pessoas que, pelo menos uma vez na vida, viram um trabalho seu. Muito obrigado. Esse programa deveria ser uma homenagem a você, mas somos nós que nos sentimos muito homenageados com a sua presença aqui. Foi um momento muito emocionante e, com certeza, marcante para a história do Persona. Obrigada. 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 Obrigado a vocês. Obrigada. 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 Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que não é por minha causa não, mas porque eu passo ali, vocês fizeram o melhor documentário do Estado. Temos muitos documentários, mas como isso é impossível, impossível. Essa porcaria de choro, choro, choreba. Não é para chorar, é para gritar. Muito obrigado. Obrigada a você. Nós é que agradecemos, né, senhor? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que é um momento marcante para todos nós. Obrigada. 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 Obrigado.